E agora mandou um disco novo. E agora mandou um disco novo. Eu tô rovuso. Mesmo no sol eu tô escuro. Vem me mostrar, eu quero a vida. Te ter eu vou, mas não me mudo. Vão te encontrar melhor que tudo. Deixa rolar o ar do mundo. Ah, luz do sol, como é bom te encontrar. Ah, vem brilhar meu coração. Ah, vem brilhar meu coração. Ah, vem brilhar meu coração. Você pintou na minha vida. Ah, vem brilhar meu coração. 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 Você pintou na minha vida. Ah, vem brilhar meu coração. Ah, vem brilhar meu coração. Obrigado.